Olá galera, meu nome é Wellington, eu faço parte do canal Celular10 E eu sou o Daniel Então pessoal, a gente está trazendo pra vocês aí o LG Fireweb Que é o primeiro aparelho que chegou com o sistema Firefox OS Vamos abrir aqui pra vocês A caixinha do aparelho É, a caixinha né, a LG caprichou Não só a LG como o Alcatel e o ZTE também estão com a caixinha bem caprichada Eu não vi como está a caixinha do ZTE e do Alcatel aqui pro Brasil Mas eu vi eles, a caixinha deles da Espanha, tá? Tá nesse estilo aqui, acho que a caixa de um é verde e a caixa do outro é azul Aqui a caixinha, que a gente tem que mostrar os detalhes da caixinha Que bem trabalhada mesmo a embalagem né Tá certo que é embalagem, mas você já viu o capricho né O capricho Vou mostrar o que vem de história que a gente já vai falar do aparelho e do sistema operacional Que o foco mesmo é o sistema operacional Não sei se ele já vai tirar pra mim O guia rápido do aparelho, os tempos de garantia né O carregador O cabo de dados E o fone de ouvido O carregador, cabo de dados, fone de ouvido é tudo simples Deixa eu tirar o meu aparelho É um passo junto com o aparelho Isso É que também é um aparelho É um aparelho de entrada né Um aparelhinho que chegou aí pela Vivo né Explosividade da Vivo É R$449 No preço médio No pré-pago Chegando aí até R$399 no controle E no plano pós-pago Vocês vão ter que ir na loja e se informar melhor Então vamos lá A gente já Já pegando o aparelho aqui Ele lembra muito o Optimus Na linha L5 né Ele parece bem o L5 O lugar da câmera O alto-falante E aí Daniel, o que que você é? É uma caça bonita né Então vamos ligar o aparelho aqui pra vocês Vamos sim E eu E eu particularmente estou muito empolgado Com esse novo sistema Eu estou acreditando nele Vamos dar um voto de confiança né Estou bem empolgado Estou muito empolgado mesmo Gente, assim A gente precisa ver a alegria Que eu fiquei quando essa caixinha chegou pra mim Fiquei igual pinto no lixo Na mesma hora já mandei a foto pro Daniel Pro judeu pra eles ficarem com inveja Porque eu fui o primeiro dos três a mexer Então aqui já é a tela de bloqueio do aparelho Um bloqueio simples É que ele A gente estava até conversando aqui Ele lembra A facilidade do Android Uma mistura do iOS com o Android E que torna interessante Deixa ele rápido né Pela questão de melhor desempenho do aparelho né Interface fácil de você mexer Tá tudo a ponto de vista aí né É, o que que a gente vai utilizar nele aqui primeiro Vamos falar aqui do Um pouquinho do aparelho né Tá certo que o sistema A gente vai apresentar um pouquinho do aparelho pra vocês também aí Porque é a opção que vocês vão ter hoje Pra adquirir um Firefox né É nesse aparelho aqui Se vocês quiserem tipo comprar amanhã Por enquanto é só esse Que a Vivo ainda não liberou o Alcatel Eu ainda não Vou ficar devendo pra vocês A quando vai ter esse Alcatel Mas por enquanto só vai ter o LG LG, o Alcatel e qual mesmo? O Alcatel não sei o nome do Alcatel Não, tem o LG O Alcatel Por enquanto só o LG e o Alcatel Isso, o ZTE Ele tá previsto pra vir também Mas não sei quando vem O Alcatel O Vivo já tá estocando ele já Já tá É questão de dias pra Eu acredito que de dias pra ele já Tá no mercado Tá no mercado Bacana É Então vamos lá Vamos Vou colocar aqui Pra ligar Lembra o Android É, vamos lá É uma tela de 4 polegadas Aqui ele não tem Aqueles botões do Android né Que é o No caso seria o voltar E o menu Ele só tem aquele botão Home principal né Isso Do igual do iPhone Que já joga você pra tela inicial dele Na traseira dele Uma traseira bem bonita aqui Que lembra um pouquinho o Nexus O Optimo G É que você mexe Ela tem um brilhozinho A câmera Um flash E o alto-falante De um lado o volume Do outro o botão de desligo De bloqueio Não, perdão Fica em cima Me enrolei aqui Porque tem um adesivo aqui Que eu Fica em cima Do lado o fone E embaixo A entrada USB É Vamos Focar aqui na tela de bloqueio dele Desculpa gente A gente tá até meio bobado Com o sistema aqui Que a gente não teve tempo de mexer Chegou pra mim Eu acabei de sair do trabalho Chamei o judeu Que tava no Enem Chamei o Daniel Que tava em casa É Pra já fazer esse vídeo pra vocês Então aqui na tela de bloqueio Ele tem a opção Da câmera Que já te joga pra câmera E a opção De já desbloquear Pra tela que ele tava Ou a tela inicial É Aqui tem Vamos mostrar o jogo Os jogos pra vocês aqui Por enquanto ele não tem muita variedade Se você gosta de jogar Ele não vai te dar muita variedade Agora no momento E também gente É um aparelho que Eu acho que esse não é o foco dele Na minha opinião Então É Ele é um aparelho voltado mais pra navegação na internet Interação com rede social É o foco do Da Mozilla Mas Já tem alguns títulos aqui Que roda Perfeitamente A gente deu o joguinho que tem nele já Acho que A gente já A gente vai mostrar até o mercado pra vocês É É o único jogo de qualidade que tem Entendeu A gente tentou baixar o Candy Crush É assim que se fala Uhum É Não rodou Não rodou Mas eu acho que a questão de emular A gente não teve tempo Como eu disse aqui A gente não teve tempo de brincar com o aparelho De mexer com o aparelho Isso daí foi como o Android no começo né Aos poucos Os desenvolvedores vai Com certeza Mas na minha opinião Entrou forte já Entrou Entrou O custo-benefício O preço dele tá bom Entendeu E a configuração dele tá legal Tá muito legal Porque o sistema tá leve Excelente custo-benefício Com certeza Excelente custo-benefício Sem dúvida É Vamos lá Vamos falar um pouquinho aqui do aparelho Ele tem um processador de 1 GHz Single Core 512 de RAM Uma Uma memória de armazenamento Se não me engano De 4 GB Mas sobra 2 Entendeu Ele vai te disponibilizar 1 GB Para botar aplicativo E 1 GB Para botar música Foto Vídeo E a memória dele pode ser expandida Até 32 GB Através do micro SD Então vamos Vamos tirar uma foto aqui Com a câmera dele Que é uma câmera de 5 megapixels Vamos bloquear aí Desbloquear ele Já joga para a câmera De direto aí Para Está me permitindo Pegar o flash Então beleza Vou mostrar a foto aqui Resolução É Atendeu legal né Para o preço que é Entendeu Para o Porque o aparelho vem Eu estou gostando Dessa primeira impressão Que eu estou tendo Você Estou gostando também É fácil de você mexer Para quem não está acostumado Todo mundo esqueça Uma oportunidade agora Vocês No questão da mesma Do Andro Que um monte de ícones diferentes Tem gente que está acostumada Com o básico né Agora Né Mas Estou gostando Interface maneira Está bonito Está leve Está rápido E eu vou perguntar até para o judeu O que você está achando Judeu Vamos lá menino Abre a boca Fala Eu quero opinião Hoje a gente quer opiniões Aqui Para de ser tímido Aqui você tem um gerenciador Rápido Para você finalizar Os seus aplicativos Isso Isso que eu ia frisar Lembra muito O Android do 4.0 Para cima Entendeu Já começou a vir Esse gerenciador Para você fechar Está vendo Tudo que está aberto Que te facilita Você pode clicar Que ele te leva E isso E fechou É super rápido E outra coisa Que eu vou frisar Aqui É essa aba Aqui Que tem nele Deixa eu só Localizar A aba de pesquisa Show de bola Entendeu Que é o foco Do Firefox Entendeu É na vida só É pesquisas rápidas Entendeu Ele já te envolve Na pesquisa Do que você quer Exatamente Eu não sei como Não vou conseguir Ver isso para vocês Aqui agora Mas é o que eu Andei vendo na internet Durante essas últimas semanas Aí Quando ele estava lá fora É a pesquisa Entendeu Ele já te jogar Para o que você quer Para onde você quer Rapidamente Agilidade Isso Uma agilidade na pesquisa E aqui embaixo Mais pra frente Você pode agitar O menuzinho aqui Né cara Pode Deixa eu jogar Tentar jogar algum item Ele para baixo Ele aceita Entendeu Show de bola Então aí você vai É pressionou Deixa eu apertar aqui De novo Pressionou Você joga o que você quer É botar de atalho Aqui embaixo Para escolher o aplicativo Também é bem simples Lembra muito o iPhone Você Segura e clica no X Isso Segurou Ele vai te jogar Para essa tela aqui Vamos escolher Vai comer Deixa eu ser frutinha aqui Como gostei Vamos lá Isso Aí você vai excluindo O que é do sistema dele Não exclui Está vendo O que é essencial para ele Eu sei o que A gente estava até Discutindo aqui antes Ah se eu escolher Daniel perguntou Ah se eu escolher o rádio Então Daniel Não tem essa opção Não tem opção O que pode ser excluído Vai ser excluído O que não pode Vai ficar Para não prejudicar o sistema Legal Outro detalhe também Logo de cara Assim que a gente começou A utilizar o aparelho Já saiu uma breve atualização Zinha para ele Entendeu Eu já liguei o aparelho Eu conectei no Wi-Fi Já Entrei na loja Ele já me jogou Uma atualização já Que ficou até Mais rapidinho Do que ele Quem comprar o aparelho Ele vai ver Uma leve diferença Na interface do sistema E o que é que Está faltando focar aí Vocês acham Tá Acho que esse ficou tudo legal Está bem entendido Está O judeu não fala Ele fica É tímido o rapazinho É assim mesmo É bicho do mato É Agora a carcaça também Achei interessante Essa parte meio com cromadinha Que eu achei ela bonita Está vendo Outro detalhe também Que eu lembrei aqui É aqui Que lembra É aquele gerenciador Isso Que já Joga para os atalhos Moda avião Bluetooth Rede móveis Wi-Fi Ele já te dá E vai vir notificações Em cima É normal Isso Igual Só que Eles botaram ali embaixo Para diferenciar Diverteiro Diverteiro Vai ficar bacana Não Tá Tá legal É aquilo que a gente falou aqui Ele é Aquela fusão Uma espécie de fusão Do iPhone Do iPhone Do iPhone com Android É o que é Mas cara Aparentemente Por enquanto Está provável A gente não Vai ficar devendo Mais informações Sobre o sistema Sobre o aparelho Porque é aquilo que eu falei A gente quis botar Para vocês Isso Uma pequena Uma pequena Uma pequena breve Uma pequena Isso Uma breve análise Para vocês Uma pequena visualização Para vocês É Outra coisa bacana Aqui Agora Hoje a gente Serrou com ele Aqui Já ficou Um pouquinho Para vocês A gente vai Conhecer o aparelho Vai usar ele Durante a semana Eu tentei pegar Três dele Mas não consegui Eu não sei Se me deu bem Veio É Só conseguimos Um mesmo Eu queria pegar O judeu queria um Eu queria pegar um Para você Só que não consegui Só consegui um Só consegui um Daí eu vou conseguir Mais dele Para vocês dois Para o início Da outra semana E agora Vamos Vamos focar aqui Quero pedir desculpa Pelo tempo Que o vídeo Ficou sem canal É Que o O canal Ficou sem vídeo Foi por motivo De a gente Ficar sem editor Problemas pessoais Sem computador E também Sem aparelhos Para postar Também Sem novidade Entendeu Uma culpa É do judeu Principal culpa Que já tem vídeo Preparado Que ele não edita Eu vou botar Na descrição O facebook dele Vocês podem Xingar ele Pode ensinar No facebook Pode xingar E A gente Estava conversando Com a respeito Da interação Com vocês A gente vai Eu vou disponibilizar O meu facebook O facebook do daniel Não pediu Permissão deles Eu vou simplesmente Colocar na descrição Entendeu Ajuda 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 É Mês que vem No novembro Eu trabalho Em comércio Daniel Trabalha em comércio Então Dezembro vai chegar E a gente Não Não vai ter tempo Então o facebook Ele fica online Praticamente 24 horas No meu celular É Quando falou comigo Eu vou responder A gente quer ser amigo De vocês A gente vai fazer Várias novidades Que é Um canal Dedicado Só ao firefox OS Entendeu É A gente vai fazer A gente vai Vai expandindo De primeiro A gente vai fazer O canal Do firefox OS Desculpa Se ela enganou No final do vídeo Mas é o que a gente Quer apresentar Para vocês Se a gente fizer Um vídeo De projetos De plantas Vocês não vão ver Não adianta Então a gente tem Que aproveitar A brecha Dentro dos vídeos É Aquilo A gente não é profissional Entendeu Que a gente recebeu Muitas inscritas A gente não é profissional A gente é Amador Amadores Ser humanos Como vocês A gente está melhorando A cada vídeo Entendeu A gente está vendo Iluminação Agora vocês viram Uma moto rugindo Aqui do lado Aqui do onde a gente Está gravando A gente vai procurar Um lugar Como eu já prometi Nos outros vídeos Um lugar melhor Então é isso daí Então é aquilo Se vocês gostaram Do vídeo É Dá um joinha Para a gente Compartilha O vídeo E por principal Para se manter Sempre ligado Se inscreva no canal E é isso daí É aquilo que eu sempre falo Se quiser ver uma análise De algum aparelho Tirar alguma dúvida Alguma sugestão Pode botar no canal Entendeu E é isso daí Gente Até a próxima Meu nome é o Elis Estou me despedindo De vocês Um abraço aqui Do Daniel E desculpa Qualquer coisa Qualquer erro E até a próxima E é isso daí Qualquer coisa E é a próxima